Nós mostramos aqui no SBT no interior que a gasolina e o diesel sofreram mais um reajuste nas refinarias nessa última semana, né? Realidade que tem deixado o consumidor com pouca margem de escolha na hora de abastecer. Mas hoje, na maioria dos casos, olha, o etanol tem sido uma opção mais vantajosa na comparação com a gasolina. Encher o tanque com gasolina tem sido um luxo para poucos. Por que a escolha pela gasolina? Desempenho e quilômetro andado. O carro, o desempenho dele melhora muito. A maioria tem escolhido mesmo o etanol para abastecer. Está compensando, eu acho, um pouco mais. Só de olhar o preço nas bombas, o consumidor desanima e lembra que por conta da inflação, está tudo mais caro hoje em dia. No último sábado, o litro da gasolina ficou 20 centavos mais caro nas refinarias da Petrobras. Já o diesel teve reajuste de 70 centavos. Com esta situação, está cada vez mais difícil para o consumidor escolher que combustível usar. Está um absurdo isso aqui, né? Todo mês sobe, né? A gente, sei lá, precisa fazer alguma coisa com isso aí, porque está complicado, viu? Está muito alto para andar na gasolina. Cada dia que passa está mais alto, mas vamos para cima, né? Regra geral para saber que combustível é mais vantajoso, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o preço do etanol tiver até 70% o preço da gasolina, compensa o etanol. Mais de 70% já compensa a gasolina. Mais do que fazer contas, a orientação do mecânico é para que as pessoas deixem o carro com a manutenção em dia. Um veículo bem cuidado é mais econômico. Tem os planos de manutenção preventiva, que a gente tem que focar bastante, que é prevenir o problema, os futuros no carro. E o pessoal está deixando tudo para manutenção corretiva. O consumidor tem poucas alternativas. Primeiro, pesquisar. Os preços variam, mesmo estando alto, varia. Pouco, mas varia. Utilizar o etanol, que agora está a um preço mais competitivo, está a um preço bem menor. E, se possível, utilizar o transporte coletivo urbano. Ação do caso.